Estou sentindo o poder de Deus aqui Vejo agora os santos anjos do Senhor Salva, flores, agama, glória a Deus Aqui e ali São sinais de muita fé e tanto amor Estou sentindo o poder de Deus aqui Você também Cada irmão, cada família alegre está E fogo santo do céu cai E o inimigo também sai Pois a igreja sente as mãos de Jeová Deus está aqui Ele trouxe muitas bênçãos pra você Deus está aqui Irmão Por isso eu digo Que tu vais vencer Sabe por que é que você é vencedor? Porque Jesus te chamou pra vencer e Ele jamais perde o controle da situação Ele é fiel Em cada pranto que você já derramou Madrugadas tantas que você passou O Espírito de Deus Só por ti Que se comprovou E hoje o Senhor Deus te escutou Estou sentindo o poder de Deus aqui Aleluia Todo mal vencido está Em adoração A igreja Canta a igreja do Senhor Nós sentimos Pois hoje as mãos de Jeová Você pode Então levante a sua mão E agora o Senhor Deus está aqui Ele trouxe muitas bênçãos pra você Deus está aqui Irmão Por isso eu digo Que tu vais vencer Por isso eu digo Que tu vais vencer Por isso eu digo Que tu vais vencer Aleluia Graças a Deus Maior é a glória de Deus na sua vida Do que as ameaças de Satanás Contra você Maior é o poder de Deus Todos os dias na tua família Do que as dificuldades E os desafios cotidianos Amém? E se lágrimas brotarem nos teus olhos E você sentir vontade de chorar na presença de Deus Não se acanhe Não se constranja Esteja à vontade Você está na casa e na presença do seu Deus Do seu Pai Faixa 4 Faixa 4 Ok Pula este aí E coloca aquele que está escrito Faixa 4 Isso Faixa 4 Porque a gente tem que cantar os hinos novos Então O CD que está escrito Faixa 4 Ok Seria o último O terceiro Então eu quero adorar o senhor Com esse lançamento Esse lançamento que eu fiz agora em novembro De oitenta e seis Hã? Glória a Jesus O glória E eu quero a ajuda desse coral maravilhoso que está aqui Porque enquanto você está adorando ao senhor Milagres estão acontecendo na tua família Na tua casa No teu lado Quantas vezes tens Chorando aos pés do senhor E agora prontamente Deus Atende o teu amor Eis que agora O anjo traz A bênção pra você E a vitória a você Oh, aleluia Cante Pelo sangue de Jesus Adora Tudo vai acontecer Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus O que que vai acontecer? Oh, aleluia Porque ainda antes que houvesse dia eu sou E ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu Quem perderá aqui do senhor? Deus conhece E o teu ser Jamais te esqueceu Lembra-se Lembra-se quantos lindos está faz ele te socorrer Agora uma vez mais tu sentirás o seu amor Pois lá no céu sobre ti ele vai descer Pelo sangue de Jesus Tu vai descer Pelo sangue de Jesus É pelo sangue Pelo sangue Sangue vertido na cruz do calçalho Pela tua vida Pela nossa vida Pelo sangue de Jesus Deus vai ouvir a voz Tome posse desta promessa pra tua casa Aleluia Pelo sangue de Jesus Tu vai vencer É o sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus está olhando agora Pelo sangue de Jesus Teu coração Quero encher Tua vida O teu ser De plena fusão Agora Todo mal Que te aflige Deus vai sair Pois o poder de Deus Está sobre ti Deus Pelo sangue de Jesus Jesus Vai vencer Deus está em Deus 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 vai operar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus Deus vai operar